A embaixadora americana para as Nações Unidas, Samantha Power, denunciou nesta quinta-feira em Kiev o que chamou de mentiras descaradas da Rússia sobre o conflito na Ucrânia. Power afirmou que o foco sobre a questão no Conselho de Segurança é importante para que se possa colocar em evidência a crescente agressão da Rússia sobre Kiev. Ela acusou Moscou de lutar ao lado dos separatistas pró-Rússia no leste ucraniano. O foco sobre a Ucrânia no Conselho de Segurança é importante porque me dá a oportunidade, em nome dos Estados Unidos, para colocar para fora a crescente evidência de agressão da Rússia, sua ofuscação e suas mentiras. A embaixadora afirmou ainda que a Rússia é responsável pelo treinamento e armamento dos separatistas. O Kremlin nega qualquer envolvimento no conflito que deixou mais de 6.400 mortos desde abril de 2014. Moscou admite apenas a presença de voluntários russos que viajaram por vontade própria para apoiar os combatentes separatistas.